Vamos passar a chamar o conjunto dos itens 29 e 30 que serão deliberados em bloco, informando que o relatório, a fundamentação e a minuta dos atos administrativos estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 14 de novembro. Inicialmente, questiono se alguém gostaria de fazer um destaque em um dos dois itens que seriam colocados para a votação do nosso bloco. Aumento a situação de destaque e submeto a votação, então, os dois itens que estão no nosso bloco, conforme a proposta de voto colocada na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação dos dois itens, com isso ficou aprovado os dois itens 29 e 30, de acordo com a proposta de voto colocada na nossa página na internet. Com esse item, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado e boa tarde.